Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Aqui estava eu me perguntando a respeito de como nós íamos começar e cheguei numa conclusão. Vamos aqui descendo. O Falsi transformou todo o modelo AC conforme vocês viram. Deram para eles um focus, que era uma mensagem de que aqui foi meio escuro, embaçada, eles basicamente não conseguiram entender o que viram. Foi mostrado para a gente o dia deles lá, antes deles irem para o escuro, como eles estavam felizes. O Snow pediu a Sarah o encasamento e ela topou, ela já era onessi quando ele pediu. Ok, se não sabemos o nosso focus, como completarmos? Ela acha que por algum motivo não gosta dele? Eu acho que eu vi. Vi o que? Isso é como o focus começa a dar, gente. O Falsi não se pronuncia com instruções de corte. O que você recebe é uma graça. O Falsi não se pronuncia com ele. E aí, legendas e tudo. Legendas. Você viu alguma coisa? Eu, eu... Eu... É tudo meio fogo, mas Eu vi esse grande... Eu quero dizer, torrent. Qua, qual? Espera um minuto. Hold on, agora. Nós todos temos o mesmo sonho? Ragnarok. Então, nós todos vimos o mesmo sonho? Nós todos ouvimos o mesmo sonho. Nós todos ouvimos o mesmo sonho. Você quer dizer que era o nosso foco? Mas como devemos saber o que fazer com isso? É a dificilidade. O sonho é o único hinto que a Falcí nos dá. Ficando o que fazer com isso. Isso é o nosso trabalho. Ok, ok. Nós estamos em Pulsos, certo? O inimigo é um coco. Então, isso significa que o nosso foco é... Nós devemos... Save her. Say what? O nosso foco é proteger a cocaína. Sério? Ok. E por que isso? Serra nos disse. Vamos fazer isso. Nós estamos todos juntos. Eu vou procurar a Sarah, ela deveria estar perto Eu também Espera Que cara não pode ficar Ae Como eu tenho 14 anos e não importa o que eu fale aqui Para um momento a gente não vai ter spoiler Porém para muitos vão ser que tem ninguém que não conhece o jogo Mas é meio complicado essas pessoas assistirem esse vídeo Vou falar assim mesmo Porque talvez a digníssima veja e eu queria explicar para ela Seguinte A Sarah, ela ganhou o foco de reunir as pessoas que poderiam salvar a Goku Ela entrou Em desespero Porque ela não tinha ideia De quem seriam essas pessoas O que que era para ela fazer Ae Por conta disso O O Snow foi uma pessoa muito importante para ela Porque ele deixou ela mais calma E ela pôde se divertir Num momento que ela estava muito triste O O Snow Ele Ele Cometeu seus erros Eu não vou passar pano nele nunca Eu não vou passar pano nele nunca Mas Na boa Huuu Algumas coisas poderiam ter sido evitadas Vou tirar dele aqui, porque eu não vou usar ele nesse momento. Vamos lá. Aí assim, o Fawcett, ele precisava se proteger e ele tinha a missão de dar às pessoas escolhidas o poder para poder salvar o Kukun. Ah, a Sarah só entendeu depois quem eram essas pessoas. Rapaz, quanto bicho. A ter pra ver. Era tanto bichinho que até era ruim sim. Pegar os inimigos pelas costas é muito bom, facilita e muito a partida. Aqui nós pegamos uma arma muito importante para pequena. Porque assim, como ela está como Ravager, quanto mais poder mágico ela tiver, melhor. E como ela é nossa cura, quanto mais poder mágico ela tiver, melhor. E aqui nós pegamos uma staffzinha que melhora um pouquinho essa habilidade mágica dela. Ela vai para 50 de ataque mágico. Aí a partir desse momento do jogo, é interessante que você não pule nenhuma luta. Porque quanto mais luta você fizer, mais CP você ganha. Podendo aumentar o critério deles, fortalecendo eles mais. O... Rapaz, eu estava vendo uma coisa que não era para estar aqui no jogo no momento. Câmera, 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 câmera. Uma hora eu me acostumo com ela. Aí eu só vou matar os bichinhos dos locais que tiver aí. E os que der para evitar, eu vou evitar. Aqui por exemplo, temos Ida. Eu mato esses carinhas. Esses carinhas aqui, eles... São... São... Aquele... Aquela clássica... Classe... Aquela clássica... Classe... Leve. Que tem uma esquiva gigantesca para ataque mágico. Que toma um monte para ataque mágico. Não exatamente esse agora, no momento. Tá? Esse aqui agora, ele é meio lento para tudo. Mas as versões dele no futuro, não vai acertar um ataque mágico nele nem. Mas vocês viram que mesmo assim, eu errei o vídeo. Os personagens que tem mobilidade. Que chama Libra. Sempre que você cascar Libra, num alvo. As informações sobre esse alvo, vai ficar liberada. Aí os personagens sempre vão usar. Aqueles ataques. E... Derem... Mais dano, ou que for por fraqueza. Se ele for vulnerável. Se por acaso ele recuperar a vida com um ataque, eles vão evitar de usá-lo. Se por acaso ele for... De esquivar de um ataque, ele vai evitar de usar. Conforme vocês viram, o primeiro bichinho que nós atacamos, nós erramos o Glitz. A Ladika acertou o próximo ataque físico. E os meninos mataram. Aí nisso, no sistema dele ficou revelado. Que ele tem uma grande esquiva para o ataque físico. E uma vulnerabilidade gigantesca para o ataque mágico. E o próximo bichinho que a gente foi matar. Ela tirou o ataque físico que eu tinha colocado. E deixou... O... O ataque de... Ruim. Ruim. Que é o Ruim. É um ataque mágico. Tempo mágico. E ele... Na verdade não é um elemental. Ele... Consegue dar dano... Num dano até bom. Né? Num mobzinho que é imune é físico. Ou que tem uma grande esquiva... Uma grande defesa física. Aqui nós vamos ter uma... Uma luta. Nós lutamos. Ragnarok. Essa é a razão por que estamos com a Lissi. Para parar. Para manter o Cocoon seguro. É. Por que não dê-nos uma razão para acreditar isso? Uma razão. Sara. Hum. Ela disse para proteger Cocoon. E então ela virou para Crystal. Essa é a provoca aí. Ela completou o seu foco. Isso significa que o nosso é salvar Cocoon. Serra. Foi o mesmo que o nosso. Nosso foco deve ser o mesmo. Nós fomos escolhidos para ser guardiãs. Para derrotar Ragnarok. Isso faz sentido. O que o que faz isso? Você está acertando com os braços, son. Pulse Falci é o Cocoon's inimigo. Nós apenas foram contratados por um deles. Então, Sara também é um inimigo? Eu não comprei isso. Então, Sara também é um inimigo? Eu não comprei isso. Então, Sara também é um inimigo? Eu não comprei isso. Eu não comprei isso. Eu não comprei isso. Nós temos o poder para salvar Cocoon. Se nós trabalharmos juntos e carregar o nosso foco... O nosso foco? O nosso foco? O Falsi tirou a Sara de nós. E você quer ajudar ela? Quem é o seu lado? 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 Colocam suas mãos lá atrás! você está indo off the bird's train maybe are you talking back to me Nice gun Captain, stop her! Freeze! Beleza man, ai aqui temos os soldados da Psycle, vamos ter um tutorial aqui com os Psycle, basicamente ele vai explicar a respeito dos meios dois de CT, porque assim, quando a gente vai atacar um alvo, nós temos ali aquela barrinha com três gominhos, e sempre que ela atacar o alvo, essa barrinha vai encher, tem como você mudar de paradigma para fazer com que essa barrinha já bem cheia, e você possa atacá-los, ai, com os nossos amiguinhos aqui do Psycle, são bem fortes, não vale a pena explicar isso com eles não. Eu pensei que eles seriam mais fortes do que isso, esses caras do Psycom, certo? Supposed to be a cream of the crop. Sim, mas o Psycom é uma organização anti-pulso para nós, eles não lutaram em séculos, um monte de truque de truque jogando em torno de pedaços sobreprisados. Então, do que você está dizendo, parece que um soldado regular tem mais treinamento do que os Especial Forças. Não há nada para a gente, Lise, que se preocupa. Corta a malha. Não há nada para a gente, mas os Especial Forças são fracos, mas os Especial Forças são fracos, eles acolaram o campo e o jogo está terminando. Uh-oh, então vamos fugirmos, tchau! Vem, eles são remédios. Ei, espera! O que é um homem que fazer? É isso, você vai ter que ralar muito pra poder convencer essa aí, viu? Aí assim, como a Nath estava falando, né? Eles estão subindo muito a cabeça a respeito de serem LCs, terem ficado fortes, que podem vencer todo mundo. Aí apareceu os psychos, os recrutas, que tomaram um ataque e cada um acabou caindo. E tecnicamente eles podem lutar contra qualquer um. E que não existe força inimigo maior que possa vencê-los. E a Nath cortou a dele, alegando que existem outros campos militares, com pessoas mais fortes. Que podem muito bem ser um palio duro e difícil de se derrotar. Ai, como eu queria um quake. Olha quantos vici, eu achei que era só três. Tá. Até caiu, você vai. E aí E aí E aí E aí E aí É? Não. Na boa, o Kiki seria muito legal. Aí vamos seguindo, a gente vai encontrando as outras comparações do deserto mais adiante do caminho E com isso a gente vai ver a dificuldade, mas a medida que a gente for progredindo no jogo Com certeza os bichos ficarão mais fortes Aqui mesmo, nessa mesma área, tem uma raridade nova de bichinho E é chato que dói Eles batem forte, doído Até que tem muito que a gente pega com eles, que eu vou equipar na letra, que assim a gente chega lá Cadê os bichinhos? Eles Se eu pegar eles por trás é perfeito Mas não vai dar não Olha a posição que ele tá Ele tá me vendo, safado E a Vanille já sabe que eles são complicados Ela me deu um Antes a gente foi entrar na batalha contra eles Faz a pose E faz a pose Liga Ele tá me vendo Ele tá me vendo que eles foram some O que é isso? Olha a cara de safado dele, ele vai bater a gente Ai! Carrega ele, por favor Só sobrou um, viu? Olha o tapa dele Ele é bonito Ui Ele vai matar o meu sapato Não matou porque cancelaram ele Mas ele ia matar, varia o sapato É safado demais da conta Aí o que consiste pra você trocar o paradigma e ter um paradigma perfeito Você vai fazer uma primeira troca Vai fazer duas sequências de ataque com ele Aí você vai sempre fazer duas sequências de ataque com o paradigma e mudar pro próximo Ah, ele vai me ver Não! Ele não viu Perfeito Aqui tem que ser rápido Ela tá no meio deles Ele saiu todo mundo Tem vergonha Tem vergonha Tem que ser mais Tem que ser mais Aqui tem que ser mais Tres após Em seguida Essa 37 Se eles tivessem ficado todo mundo junto, esse é tão bom, mas são safadinhos, eles são dois tipos de sapinha, tem um outro aí que é um vermelhinho que ele é muito, mas muito geral. Aí depois de ele te matar uma porrada dele, você pode ver que ele é fraco contra folga, normal contra gelo, fraco contra elétrico, ineficaz, um ataque ali que eu não lembro, normalzinho de vento, ataque físico normal, ataque mágico normal, ele pega todos os status, a resistência como dele é de 50, fácil de colocar em steg, ele tem 2.400 de vidro para level 12. Nada de especial para poder falar dele não. Quando você usa o comando Libra, você libera essas informações, fazendo com que a pessoa possa evitar de dar algum ataque que ele absorva. E geralmente tem uma variedade desse bichinho que absorve água. E aqui vamos pegar o itemzinho que eu quero. Esse item aqui é mega importante, para que a gente possa vencer uma certa luta que tem aqui. E aproveitando que a gente pegou ele, eu já vou meio que fácil. Eu vou timeir um pouco o ataque físico dela, mas é importante para que ela tenha HP. Porque se ela não tiver HP, tem um ataque que ele faz que vai matar ela. É muito gostoso, muito bom, é muito divertido, cara, o sistema de batalha desse jogo. Na boa, se você nunca jogou, recomendo mesmo que jogue, vale a pena. Vamos então, vamos continuar a história no próximo episódio. Nós estamos procurando Sarah, logo, logo vamos encontrar ela. Um abraço a todo mundo, tenha uma boa noite, valeu, muito obrigado a todos. E na próxima a gente continua. Tchau. Tchau.